A mitologia grega criou Perseu e Andrômeda. E desde aquele instante, soube que faria qualquer coisa por você. Um amor que desafiou os enigmas do mal, os mistérios das trevas, as armadilhas da natureza, a força dos deuses. Fúria de Titãs, com Lawrence Oliver e Ursula Andres. Festival de Verão, amanhã, depois de Globo Repórter. Pegue a onda da Globo. Cuidado com a desidratação. Ao primeiro final de diarreia, seu filho corre risco de ficar desidratado. Informe-se direitinho no centro de saúde mais próximo e receba de graça este envelope. Para repor o líquido perdido e evitar a internação, dê o soro aos poucos e salve a vida de seu filho. Mantenha a alimentação. É fácil. Você só precisa ter paciência. E seu filho, muito líquido. Evite e combata a desidratação. SPTV 3ª edição. Oferecimento Publicidade Arxote. Para você anunciar em qualquer lugar deste planeta, mas deste planeta. Boa noite. Política. Depois de conversar com Jânio Quadros, do PTB e José Maria Marinho, do PFL, o governador eleito, Orestes Quércia, vai ouvir uma reivindicação dos prefeitos do próprio PMDB. Eles também querem estar representados no secretariado. Os prefeitos acham que a candidatura a Quércia foi sustentada, principalmente pelo interior, quando alguns setores do PMDB fraquejavam. E na lista dos prováveis futuros secretários, um nome começou a ser citado com insistência nesta semana. Eduardo Muilaer, que poderá permanecer numa das secretarias que ocupa hoje. Justiça ou Segurança Pública. Orestes Quércia, no entanto, só vai começar a formalizar os convites no final de fevereiro ou no início de março. Uma escola profissionalizante de Santo André desrespeita a lei dos aumentos escolares. No Colégio Pentágono, o reajuste das mensalidades ultrapassa os 100%. O Colégio Pentágono, em Santo André, tem 4 mil alunos divididos em duas unidades de primeiro e segundo graus e supletivo. Aqui, o reajuste das mensalidades escolares, autorizado pelo governo, de 35% e mais 15%, desde que haja negociação com os pais, não é respeitado. Segundo o Colégio, as razões são muitas. É preciso reajustar o salário dos professores, cobrir os gastos com água, luz, papel e material e até cumprir os compromissos da construção de um novo prédio para o colégio. O valor da mensalidade era 436 cruzados. Com o máximo do aumento autorizado pelo governo, ela passaria para 655. Só que eles estão cobrando 880, que é o mesmo valor da matrícula. Além disso, eles cobram uma confecção de carnê, um custo bancário e um caderno, que é um total de 1.200 cruzados. Se esta lei ficar irreversível, eu posso, inclusive, voltar ao preço da minha mensalidade, é mais baixo. Você não tem receio de uma fiscalização, até de um fechamento por parte do governo, por você estar desobedecendo a lei? Tenho. Eu tenho medo não disto. Eu tenho medo de eu mesmo fechar a escola, se preciso for. Trabalhar com prejuízo, ninguém trabalha. A maioria dos pais de alunos e os próprios alunos está fazendo a matrícula, mas não concorda com o aumento de 102%. Você recorrer a PROCON, a SUNAB, a gente está cansado de saber que esses órgãos não estão solucionando problema nenhum de preços. Então a gente joga isso no ar para o governo, para as autoridades federais, tomar conhecimento de que essas irregularidades se desrespeitam só ao povo, como ao próprio governo, está acontecendo aí. A delegada regional da SUNAB, Marilena Lazzarini, afastou do órgão 12 funcionários acusados de terem subornado comerciantes na Baixada Santista. Segundo as denúncias, eles teriam exigido 30 mil cruzados dos donos dos estabelecimentos infratores de Santos, Praia Grande, São Vicente e Guarujá. A delegada também pediu à Polícia Federal que investigue o caso. O SPTV volta daqui a pouco. Publicidade, Archote, bom dia. Alô? 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 Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz Archote, mas deste planeta. Na Velha República, o chuchu já foi considerado como o grande vilão da inflação. Hoje os preços estão congelados, pelo menos no papel. E já começa a surgir um rival da Nova República para o antigo chuchu, a abobrinha. Os preços dos hortifruti grangeiros subiram 24% no mês passado. Na última semana, no entanto, eles dispararam. A alface, por exemplo, subiu 28%. Há uma semana, a caixa de 15 quilos custava 208 cruzados. Hoje, custa 266 cruzados. A abobrinha, hoje está 54% mais cara do que na semana passada. A caixa de 21 quilos, que estava sendo vendida a 186 cruzados, agora é comercializada a 287,50. O tomate subiu 10%. Há uma semana, o preço da caixa de 25 quilos era de 101 cruzados. Hoje, a mesma caixa é vendida por 112 cruzados. Os preços que estão sendo cobrados hoje só deveriam começar a ser praticados dentro de 20 ou 30 dias. Mas como em dezembro houve muito mais chuva e muito mais calor que o previsto, a entre safra acabou sendo antecipada. Se este ano a produção fosse normal, seria impossível andar por aqui. Onde existe todo esse espaço vazio, deveria haver algumas centenas de caixas de verduras empilhadas. Mas apesar da entrada antecipada da entre safra, os preços de hoje no atacado ainda estão abaixo dos que eram cobrados a 28 de fevereiro do ano passado. Agora, a tendência é que eles subam. Há uma tendência de alta. Nós estamos ainda a preços inferiores a fevereiro do ano passado, mas temos perspectivas de chegar a patamares iguais ou até maiores do que em 86 para a área de legumes e verduras. Nos restaurantes da cidade, a situação é outra. Quando as verduras da CAGESP se transformam em saladas, os preços disparam. Os donos dos restaurantes já nem fazem muita questão de esconder que modificaram o cardápio. Esse aqui é um dos restaurantes mais tradicionais do bairro do Bixiga, no centro da cidade. Ele funciona há 12 anos. Aqui, o congelamento só durou até o mês de outubro. De lá pra cá, os preços de alguns pratos já foram reajustados até duas vezes e os nomes dos pratos já foram modificados para evitar problemas com a fiscalização. O prato mais pedido aqui é esse, talharine aos cinco queijos. Custa 72 cruzados. Três meses atrás, esse mesmo prato se chamava talharine aos quatro queijos e custava 47 cruzados. Não deu pra aguentar, não? Não deu por causa da matéria-prima, o queijo e a massa aumentaram. O aumento desse prato foi de 53%. De quanto foi o aumento médio de todos os preços do cardápio? O preço médio do cardápio foi de 45%, mais ou menos. O senhor não tem medo de ter problemas com a fiscalização aqui, não? Estão obrigados a enfrentar a fiscalização. Os aumentos não agradam a freguesia, mas ninguém faz mais questão de reclamar. Não tem mais como protestar, né? Não tem condições, né? Eu acho que tudo aumentou, não foi só aqui. Todos os restaurantes aumentaram. Se isso acontecesse 11 meses atrás, qual seria a sua atitude? Acho que eu chamaria Sunab. E hoje? Hoje eu sei que não adianta chamar Sunab. Mas nem todos os restaurantes reajustaram o cardápio. Este, por exemplo, que fica na zona sul da cidade, encontrou uma forma de manter o congelamento. Eu faço uma cotação de vários fornecedores, procuro o preço mais barato e procuro comprar à vista. Com esses preços você pode sobreviver mesmo que se cobre ágil, que a inflação caminhe nesse ritmo em que vai caminhando? Não, eu acredito que não. Tem que parar um dia. Se continuar assim, eu acho que temos que fechar. Voltamos em instantes. Capitânia Varã, o apartamento com serviços que criou a sensação de estar a bordo de um clássico ultra de luxo, no último espaço nobre do Guarujá, o melhor local da praia de Pitangueiras. Dois ou três dormitórios, uma suíte com close e hidromassagem, ampla sala com terraço, duas ou quatro garagens, porte e cocheira, recepções e portarias com atendimento personalizado, restaurante internacional, souvenir e coffee shop, salões de convenções, o carinho dos serviços de manutenção de apartamentos, salão de ginástica, quadra de rack e tênis, salão de jogos, quadras de squash. E na cobertura, piscinas aquecidas com teto retrátil, saunas masculina e feminina e uma deslumbrante visão da praia de Pitangueiras. Existe estande de vendas à rua Mário Viveiro, esquina com o Rio de Janeiro, na quadra da praia, Pitangueiras. Incorporação e construção Projecon em Gordel. Administração de serviços Novo Hotel. Vendas, Fernandes Meira. Hoje faz 30 anos que morreu um dos artistas mais fascinantes do cinema, Humphrey Bogart. Morreu o ator, mas o mito Bogart continua mais vivo do que nunca. Quando Humphrey Bogart morreu em 14 de janeiro de 57, seu amigo diretor John Wilson afirmou, ele é insubstituível, nunca verá outro como ele. Tinha razão, Bogart é único e também imortal. 30 anos depois, o mito Bogart está mais vivo do que nunca. Bogart não era bonito, mas as mulheres o achavam atraente. Uma cicatriz no lábio lhe deu uma dicção difícil e uma característica. Quase nunca sorria, mas havia algo único em seu rosto. Integridade. Tinha até um toque de cinismo, mas nunca de falsidade. Na vida ou na tela, Bogart era igual. Um homem que tinha aparência de durão, mas no fundo era um sentimental, um apaixonado. Bogart fez 75 filmes, na maior parte deles como gangster. Transformado em astro com A Floresta Petrificada, em 1936, fez dezenas de filmes memoráveis. Entre eles, O Tesouro de Sierra Madre, John Huston. Uma aventura na Martinica, onde conheceu sua mulher, Lauren Bacal. Uma aventura na África, com quem ganhou o único Oscar e o maior deles todos. Casa Blanca, com Ingrid Bergman. Uma boa noite. SP TV 3ª edição. Oferecimento publicidade a short, para você anunciar em qualquer lugar deste planeta, mas deste planeta. Vestibular 87, os principais acontecimentos. A informação de última hora. A cobertura completa do Vestibular 87, no SP TV 1ª edição. Apoio Etapa. Para os novos vestibulares, prepare-se no Etapa.